Ó pessoal, o Cristiano aqui encontrou aqui uma serpente verde, aquela serpente que é verdinha, se camuflou, né, se camuflou, ele ia pegar ela aqui, ela dá umas mordidinhas, ela dá uma mordida? É, é sério mesmo, cara? É verde ou aquela laranja? É, infelizmente não vai dar pra pegar ela não, hein, vamos seguir aqui galera, na estrada aqui ó, olha que coisa bonita aí ó, pé de manga aqui, florindo, tem uma casa ali ó, não sei se tem gente morando, E é isso aí, vamos seguir, aqui já é amarelinha, né pessoal, como eu havia falado ali pra vocês, né, parece que não tem ninguém morando nessa cidade aí não, vem, aquela casa ali, vamos seguir galera, aqui Rapaz ali ia pegar a cobra ali, mas ela se camuflou galera, cobra verde ela entrou no meio do mato e foi embora Aqui é a direita ou a esquerda, Marcos? Direto Por aí vai ser embaixo do camelo, ó, não é por aqui não pessoal, o trabalho da gente, é por aqui ó, o caminho, o caminho, né Tem uma cabra aqui galera, olha uma cabra ó, olha o urubu ó Olha a cabrinha aí galera, ó, comendo aí o capuz Pegar por aqui Seguir, tem algum bar, Marcos, por aí pra fazer nada Ali a gente compra uma água aí pra tomar, né Aqui é o sítio amarelinha de baixo pessoal Amarelinha de baixo Vamos seguir aqui ó, a frente A filmar aí, né Eu dei um pausa pessoal, porque Tava passando uma música ali, né E aí pra não ter direitos autorais, essas coisas Essa problemática aí Pausei ali O vídeo E daqui dá pra ver pessoal, é pilõezinhos, né, aí embaixo Ó galera, dá pra ver a cidade de pilõezinhos Sobe mais, sobe mais ali naquela sombra ali Vou fazendo uma chácara aqui, parece Ó Fazendo aqui, ó a cidade ali pessoal, lá embaixo Pilõezinhos galera, e ali pessoal, aquele pontinho ali, ó, cadê? Aqui ó, no meu dedo, ó Ó Aqui ó, na pontinha do dedo lá, ó É a estátua de Fred Aminhão galera, dá pra ver daqui Como também dá pra ver a torre da Embratel aqui, ó Esses dois Aqui ó Torre da Embratel, estátua de Fred Aminhão ali em cima E aqui é pilõezinhos, ó Aqui é pilõezinhos Beleza? Então a gente vai dar continuidade aqui com o vídeo Vamos dar continuidade aqui com o vídeo Ó galera Imagem maravilhosa aqui, ó Imagem maravilhosa pessoal Vento aqui, refrescante A natureza exuberante, né? Isso aqui é um material aí, restos de Acredito eu Dessa que era, né? Uma casinha daquela mais simples Aí estão fazendo como se fosse uma chácara Uma pequena chácara Vamos seguir aqui, ó Por aqui, ó Bota mais pra frente, mano Aí Vou subir aqui na moto Pra gente seguir Vou tirar ali Vou pegar aqui na venda aí embaixo Vamos lá, galera Procurar por água aqui pra comprar Aqui que já está Está seco já aqui as coisas Está bem seco mesmo, né? Aqui é o povoado aqui Que mora aqui, né, galera? Amarelinha de baixo Amarelinha de baixo Tem uma capela aqui É a frente Aqui, essa capela aqui, ó Vou dar um passo aqui, pessoal Que estão ouvindo música aqui Daqui a pouco eu volto Ó pessoal Voltando lá O fundo dá pra ver Guarabira, pessoal Daqui, ó Ó É porque o zoom fica ruim Está aquele urubu ali, ó Está vendo? Tem uma torre aqui, ó Isso aqui é a torre da cidade de Peluzinhos Acho que deve ser da Clara Operadora Clara E por trás da cidade de Guarabira Aí aqui tem Uma casinha abandonada Tem um bar aqui De um rapaz aqui Onde nós tomamos água Muito simpático aí Deu água aí pra gente tomar Não tinha pra vender A gente tomou Aí aqui tem a capela Vou perguntar ele De qual paróquia faz parte dessa capela Aqui tem uma casinha Acho que era uma casa, né? Que está abandonada Aqui, né? Perguntar ele ali De qual parte faz essa paróquia aqui Essa capela, né? Na verdade aqui Aí tem um posto aqui de saúde Que é um posto de saúde aqui Aqui uma escola Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Vital Ali, Peluzinhos, está escrito Vou perguntar ele aqui O nome dessa capela aqui É como é o padrões da cidade Eu acho que fica longe Pra eles irem até o centro Aí fizeram a capelinha Pra ele também aqui É Essa aqui, pessoal É a Faz parte da É a capelinha Da paróquia São Sebastião De Pirõezinhos, pessoal Essa capela aí Muito bonita, né? Bem charmosa Tem ali o cordãozinho, né? Pra puxar o sino Da época Hoje em dia é tudo Digital, né? Se eu não me engano Aqui é o posto de saúde Como eu filmei aí Pra vocês aí atrás E aqui é o sítio Aqui tem um sítio Aqui pra cá Pra baixo Tem um boi ali, ó Cercado Comendo ali no pasto Né? E é isso aí, pessoal Vou dar uma parada aqui, né? Continuar a sequência Meu cunhado Ele foi tomar ali Um refrigerante Aqui tem um É um Um Esqueci o nome, ó Compressor, né? Pra Pra dentista, né? Pra Pra o dentista trabalhar E tal E aqui é a UBS Da cidade Mostrar aqui Pra vocês verem aqui, ó Unidade básica de saúde 2 Amarelinha Secretaria Municipal De Pirõezinhos Né? Tá fechado, né? Obviamente Hoje é domingo Né? Tem aí Aniversariantes Aniversariantes do mês Ali 14 de setembro Aldelane, né? Tem o nome Ali tem o Pra o álcool em gel, né? E é isso aí, pessoal Aqui é a capelinha Ali o sino E aqui tem Como eu falei pra vocês O cordão A corda Pra você pegar e puxar Você pega a corda aqui e puxa Pra o sino Tocar, né? Beleza? Então é isso aí, pessoal Colégio aí Como eu falei pra vocês Escola Estadual De Ensino Fundamental Dom Vital Pirõezinhos Secretaria de Educação Daqui a pouco Eu voltei de qualquer ponto Com mais vídeos Beleza? Já tá aqui Com 49% Só a bateria Muito ruim Muito fraca O celular Pra bateria Eu vou Da próxima vez Quando eu sair por aí Vou ter que andar Com o carregador Do celular Porque eu paro Por exemplo Em um canto Assim como um bar Coloco aí 10, 15 minutos De carga Já dá aí Ele também Carrega super rápido Mas também Descarrega muito rápido Certo? Aqui tem umas garrafas Aqui Descartáveis aí Tá por aí Mas é isso Daqui a pouco Eu volto